Vamos falar um pouquinho do dia de ontem, porque na minha visão o mercado pode de repente vir com um pouco de otimismo em relação aos números de ontem, eu tenho algumas observações a fazer, não que as observações que eu vou fazer vai ser o principal trigger do dia, mas eu quero que vocês fiquem com essas ponderações justamente para saber operar o erro do mercado. Então vamos lá, ontem nós tivemos dois pontos principais no dia, dois indicadores importantes no dia, que foi o PIB americano e o PCI trimestral. Junto com o PIB americano nós tivemos também lucros corporativos, ou seja, nós tivemos alguns números também relacionados, embora não dentro do PIB, mas tem alguma correlação com o PIB. Então vamos lá, falar um pouquinho do PIB primeiro. O PIB veio com uma queda, uma queda não, perdão, um número abaixo do esperado, 1,3. Então está aqui, tá? E aí o que a gente tem? Lucros corporativos um pouquinho acima, caiu, tá? Só que esse lucro corporativo está ali, trimestral, referente ao primeiro trimestre de 2024. Pessoal, a gente já tem visto, desde o último semestre de 2023, a maioria das empresas mudando o guidance para um guidance mais fraco. Então na minha visão, grande parte do mercado americano já vislumbram números mais fracos para o PIB e também para os lucros corporativos daqui para frente. Então na minha visão, se tem alguma coisa que vai estar cada vez mais precificado, vai ser a questão do PIB e também dos lucros corporativos. Tanto é que ontem nós tivemos divulgações de empresas do setor de tecnologia, e aí eu cito Salesforce e Dell. Salesforce ontem, pessoal, que é o 20%. Deixa eu ver aqui na minha plataforma da Uibu. Só que acontece, né? Muita gente tem, de repente, a imagem, né? Vamos ver aqui, ó. Salesforce. Espera aí que a câmera está bem em cima. Ah, por isso que não... Salesforce, vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Seusforce ontem caiu 20 pulsa. Depois, cadê diário? Então tá aqui, ó. Junto com 19.74, fechou aqui, ó. E no pré-market está caindo mais 0.16. A Dell também, ontem, foi uma empresa... Ontem caiu 5.18. Então, pessoal, nós tivemos aí, né? E por que dessa queda? A Salesforce primeiro, né? Alertou para os próximos números mais fracos em relação ao seu próprio balanço. Dell também. Então, quando a gente olha para a atividade, eu, principalmente, já havia comentado sobre a perda, né? Da força do PIB por conta do próprio carrego estatístico. O PIB, ele não consegue se manter forte, né? O PIB, ele oscila. E ele vai perdendo, né? O carrego estatístico do... Ainda mais quando vem de números fortes, como a gente viu no final do ano passado e até começo desse ano. Então, é natural que nós vamos ter aí PIB mais fraco. A grande questão, né? É se é algo que vai acabar retomando, né? Em algum momento, porque você pode ter essa oscilação do PIB ou se vai daqui para frente ter um declínio mais acentuado, tá? Nós tivemos números da China também, vamos falar sobre o número chinês, mas também tem um outro ponto importante a se fazer em relação aos números chineses. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, alguns lucros de algumas empresas podem realmente ser mais afetados. Esquece o S&P 500. O S&P 500 tem ali, né? As Mag7, tem ali as grandes empresas, sete maiores empresas que têm, de repente, um desempenho isolado do que é o PIB americano e também do que é a Bolsa. Por quê? Porque está vivendo grande parte aí, né? Do boom em relação à inteligência artificial. E a perspectiva em relação à inteligência artificial, não preciso nem me aprofundar muito, ainda são muito boas dados, balanços, né? Principalmente de NVIDIA. Então, esquece a comparação de PIB com o S&P 500, tá? Se você for isolar essas Mag7, pegar mais a fundo algumas empresas, vocês vão ver que tem algumas empresas que já começam a sentir esse PIB mais fraco. só que o índice, basicamente, tem um peso mais forte aí por conta dessas sete magníficas, são as sete maiores empresas aí que acabam ditando o boom do S&P 500. Além também, né? Da grande briga que existe nas opções de zero de TI, que são aquelas opções com vencimento de um dia, e que acaba também fazendo com que o índice, muitas vezes, acabe tendo uma dificuldade, né? De cair, por quê? Porque a maior, a grande contraparte do mercado de put é o market maker. E é o market maker sempre ter um pouquinho mais de força para brigar por um fechamento melhor, né? Principalmente aquele horário que é liquidado as operações de zero de TI, que é mais ou menos ali duas e meia, tá? Então, cuidado, muitas vezes, com esses pontos mais técnicos, né? E acabar, né? De repente, achando que as coisas não estão tão ruins, tá? Alguns setores realmente sentem esse PIB mais fraco, tá? Agora, outro ponto interessante. Olha o índice de preços do PIB. 3.1. Vamos agora pegar o núcleo do PCI, tá? Que exclui alimentos e energia. 3.6. Expectativa 3.7. Pessoal, não dá para falar que a queda do PCI, tudo bem que ainda é o trimestral, não dá para falar que a queda do PCI foi proporcionalmente igual ao que foi o PIB. Se nós fôssemos, talvez, imaginar uma contaminação dessa atividade mais fraca nos preços, nós teríamos que ver esse núcleo do PCI, tudo bem que é o trimestral, apontando, né? Mais para baixo. E também, o índice de preços do PIB também sentindo, tá? E aí, quando você pega também gasto dos consumidores ainda rodando a 2%, preços dos PCI 3.3. Percebe que o alívio do PCI não foi aí dos mais fortes comparado com o que foi o PIB, tá? E também nós tivemos ontem dados do PMI, dados do PMI chinês, tá? Então, nós tivemos aí composto industrial e também não manufatureiro, tá? Então, o PMI, o industrial, voltou a rodar abaixo de 50 pontos, tá? 50 pontos é o divisor de águas aí entre você estar em território expansionista e contracionista da sua economia. 49,5. O composto ficou em 51, tá? Então, assim, poderia gerar uma certa preocupação. Por quê? Porque a China tem brigado bastante, né? Em querer mudar a sua matriz de crescimento, dando mais peso para o industrial, né? Até justamente por conta do que sofreu, né? Quando focou muito o seu crescimento no imobiliário, tá? Então, ela está agora focando, tanto é que a gente tem, né? Como números fortes a própria produção industrial de veículos, né? A gente tem aí hoje a China sendo a maior produtora de veículos do planeta. E uma outra imagem que eu quero trazer para vocês, aqui, ó. Uma outra imagem que eu quero trazer para vocês, eu só preciso achar onde que eu coloquei aqui, aqui. Na minha visão, pessoal, não tem ninguém que tem monitorado melhor o crescimento. Opa, peraí que acabei não pegando aqui, ó. Na minha visão, não tem ninguém monitorando melhor aí o crescimento da China do que a Gaveco, tá? A Gaveco é uma casa, uma research gigantesca, é uma das que mais tem aí relevância, né? No mercado financeiro, principalmente americano. E eu gosto demais porque é uma das que mais monitora aí, principalmente, atividade chinesa. Então, vamos lá. Embora o PMI tenha caído, isso daqui tudo, né? São dados, né? Você tirando a China, tá? Então, você tem aqui, ó, exportações, né? Para emergentes, né? Ex-China. Então, percebe aqui, pessoal. Aqui que eu quero que vocês foquem, ó. Tá? Perdão, tracei meio... Tá meio... Opa. Aqui, ó. 2020, aqui. Essa... Tá bem aqui, ó. Tá? Percebe que daqui para frente começa a dar uma acelerada nesse miolo aqui, ó. Tá? E por que isso? Porque grande parte das empresas acabaram diversificando as suas plantas depois que ficaram refém, né? Daquele lockdown mais extenso na China. Gerou todo aquele problema, né? De supply chain. E aí, o que aconteceu? Grande parte das empresas começaram a montar plantas em outros mercados emergentes. E aí, né? Índia foi uma das que foi favorecida. Nós tivemos Indonésia, aquela região ali da Indonésia, o próprio México. E aí, o que acontece? Olha como ficou, né? Os números, né? Como depois da diversificação, os mercados emergentes surfaram, né? Uma produção ainda relevante. Olha como impulsionou bastante, tá? Então, você tem aqui, ó, emergentes, ex-China exportado para a China. Então, se você pegar aqui, ó, os emergentes, olha como eles exportaram, né? Como foi adicionado um grande valor em trilhões de dólares exportando para a China. Tá vendo? Se você pegar, né, outros dados também aqui, ó, exportações para a China, né? Aqui, ó. Então, você tem, mesmo, né, com esse PMI chinês mais fraco, você tem emergente tendo um bom desempenho, tá? Então, cuidado, né? De repente, olhar para esse... Eu acho que depois da diversificação, o que é o ruim, né? Em relação a essa diversificação de plantas. Grande parte do que você tinha, e esse é o ponto mais importante, grande parte do que você tinha de mão de obra barata na China, agora, né, por conta dessa diversificação, se acaba, tudo bem, você não corre um risco de estar muito concentrado em plantas na China, mas você corre o risco, né, de pagar mão de obra, ter mão de obra um pouco mais caro, tá? Então, na minha visão, eu não me assustaria tanto com esse dado chinês, tá? Eu não me assustaria tanto com isso. Tanto é que quando a gente pega dados da balança comercial, a balança até tem desempenhado, né, é... bem, né, tem tido aí bons desempenhos. Então, vamos lá. Bom, tivemos também alguns dados de inflação na zona do euro, principalmente na Alemanha. Então, preços de bens importados veio acima no mensal, 0,7, tá? Tivemos também CPI na França, um pouquinho melhor, só que a grande, né, a grande pegada em relação até aos próprios juros hoje, né, abrindo, foi por conta, aí, principalmente, aí, desses números de inflação na Alemanha, tá? Inflação na Alemanha acabou contaminando um pouco os juros, né, e também, quando você olha aqui, o CPI do bloco, né, da zona do euro, você também teve, né, um mensal rodando acima do 0,2, 0,10, tá? O ideal é que esse número aqui venha entre 0,10 e 0,2. Por quê? Porque daí você teria, o mensal até veio, tá vendo? 0,2. Porque daí você teria, né, um, vamos dizer assim, uma convergência para a meta muito mais fácil, tá? 0,4 está rodando muito alto. 0,4 você vai dar aí numa inflação, né, final de ano, né, acima de 3%, tá? Então o ideal é que você tenha pelo menos, né, os números vindos 0,2. E aí esses números da Alemanha e também da zona do euro mais forte, né, CPI mais forte, acabou puxando um pouco os títulos lá fora, tá? Nós vamos ter de agenda PCI, né, não preciso nem falar, o mensal é esperado 0,3. Pessoal, se vier 0,2, tá? Se vier 0,2, os mercados vão melhorar forte. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? Para você ter uma convergência de uma inflação para 2%, você precisa ter uma sequência, tá, de um PCI a 0,2 mensal. Como nós tivemos PIB mais fraco ontem, tudo bem que o trimestral em relação ao PCI não veio dos melhores, mas se nós tivermos uma inflação rodando a 0,2, né, já é, né, um indicador de que aquela palavra trajetória que o FED tanto usou no começo do ano e depois acabou parando de falar, pode voltar a ganhar força, tá? E aí, a questão de, mesmo que você não tenha, né, indicadores muito animadores para a inflação, você tendo a trajetória, né, ou seja, o 0,2 consistente, isso, né, poderá fazer com que os mercados melhorem significativamente, tá? Vamos ter também aí gastos pessoais, tá? Importante esse também seguir a mesma dinâmica aí do PCI, e aí depois as 10 horas despesa de consumo pessoal do FED de Dallas, né, o PCI do FED de Dallas, PMI de Chicago importantíssimo, aí às 10h45, esperado uma melhora, né, depois daqueles 37,9, assustador, né, esperado que venha aí 41,1. O que mais? Baker Huggs, contagem de sondas e depois dados aí do CFTC, posições dos especuladores. Eu vi também que ia ter uma fala, cadê? Ia ter o Bostock ia falar hoje, o Rafael Bostock ia falar hoje, só que aqui tá falando só às 19h45, mas ele fala durante o dia também, tá? ele fala aí durante o mercado, ainda com o mercado aberto, tá? Depois eu pego aqui o horário, mas cuidado que o Rafael Bostock fala hoje também presidente do FED de Atlanta, tá? E ontem ele, ontem ele até teve um tom mais dovo aí na sua, na sua comunicação, tá? Então vamos lá, vamos lá pro nosso overview e depois pro técnico. Hoje, vencimento do contrato futuro, tá? Do dólar, a gente passa a negociar o Julai já logo de cara, ok? Ok, ok. Então vamos lá. Bom, nos Estados Unidos as bolsas ainda sentem, né, os números mais fracos de Salesforce e Dell, S&P cai 0,20, Nasdaq 0,34, Dow Jones 0,12 e também números mais fracos de PIB, né, Russell 0,36 de queda. O VIX 14,37, queda de 0,69, Stock 50, alta de 0,07, Paris 0,02 de queda, Londres 0,48 de alta, DAX 0,09 de queda, Madrid 0,16 de queda, Itália 0,87 de alta. Na Ásia, as bolsas sentem os números mais fracos, né, do PMI, temos o CSI 300 com uma queda de 0,40, SS é composto com uma queda de 0,16, o índice Hansen também sente 0,83, COSP, o índice COSP de CU e também o Nikkei sentiram dados melhores da Austrália, tá, Bolsa da Austrália subiu 1% e acabou contaminando, né, para melhora mais o índice de CU e também do Japão. Então, o COSP conseguiu se manter no positivo, 0,04, e o Nikkei subiu 1,14 e o NIFT 50, 0,19 de alta. Curva de juros aqui vai ficar mais por conta aí do dinamismo das Treasuries, claro que ontem as Treasuries fecharam um pouco, isso deve também fazer com que o DI já abra com uma leve queda, mas hoje nós temos aí um juros no mundo todo mais cauteloso por conta do PSI às 9h30 da manhã. Mas temos aí, por exemplo, 10 anos da Alemanha por conta do CPI e também por conta do CPI do bloco da zona do euro mais forte, jogando as taxas levemente para cima. Então, 10 anos da Alemanha sobe 1,39, França 1,37, Guilt de 10 anos 0,76, Itália 0,96. E as Treasuries mais comportadinhas, 2 anos 0,20 de alta, 7 anos 0,20 de alta, 10 anos 0,04 de alta, 30 anos 0,02 de alta. As Treasuries mais comportadas. Dólar mais fraco, nós temos o DXY com uma queda de 0,11, o dólar frente ao peso mexicano queda de 0,12, frente ao rende sul-africano cai 0,32, moedas exportadoras de commodities, o dólar mais fraco, 0,31, dólar cai frente ao dólar canadense, frente ao dólar australiano, 0,27, frente ao kiwi neozelandês, 0,31. Commodities, assim como as ações sentem um pouco mais, é o PIB mais fraco, índice Bloomberg de commodities cai 1,38, o minério de ferro cai 0,39, cobre 0,33, o alumínio sente um pouquinho mais, 2,35, o ouro 0,04 e a prata 0,11. Já nas commodities agrícolas, o café com uma queda de 0,97, a soja performa positivamente, quase 1% de alta, o milho 0,89 de alta e o trigo 1% de alta. E aí, a gente sabe que esse é um dos fatores que anima o que, pessoal, os termos de troca. Mas hoje, como é vencimento do dólar, cuidado, porque eu acho que a gente não vai ter muita correlação com o externo. Então, eu acho que a gente teve bons, vamos dizer assim, bons sinais de que o comprado não residente, o gringo comprado veio para brigar por uma petaxi para cima, foi o player que mais aumentou as posições principalmente nessa última semana. Quem fez aquela aula, aquela aula grátis do treinamento do dólar semiar, a gente explicou desde aquela aula ali, desde aquele dia, o cenário que poderia estar se desenvolvendo principalmente por conta desse participante, a ponta comprada do não residente. E hoje, tudo leva a crer, claro que tem o PCI ainda para confirmar, tudo leva a crer que esse comprado não residente vai tentar defender essas petaxi mais para cima. Temos alguns strikes de opções, principalmente strike de 5,200 em aberto, qual, isso deve fazer com que o mercado pelo menos tente manter uma petaxi acima dos 5,200. Hoje nós vamos ter aula de balança de pagamentos e também balança comercial, onde eu vou explicar sobre os termos de troca, então quem está inscrito no treinamento dólar CMA é importantíssimo, tá? Termos de troca hoje favorável até para o dólar, não dólar mais fraco, só que a gente tem aí o vencimento dos contratos para o vencimento junho, a gente passa a negociar hoje a letra N, tá? Julai, beleza? Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui tirando grãos petróleo, petróleo queda de 0,05, o Brent e o WTI 0,06, petróleo caiu ontem, quase 2%, por conta também do PIB mais fraco, PIB mais fraco acerta commodities em cheio, pessoal, não tem como não sentir as commodities não sentir esse PIB mais fraco, tá bom? Bom, e para fechar aqui a nossa leitura, vamos só dar uma olhada como é que está algumas ações ali de inteligência artificial, NVIDIA ontem caiu 3,77, hoje recupera 1%, tá? A SML ontem subiu 0,86, hoje entrega 0,55, AMD ontem subiu 0,97, hoje caiu 1,19, Intel se segurando aí nos 30 dólares, né? Ontem subiu 0,20, hoje devolve o 0,20, Intel tá uma coisa de louco, American Airlines que chegou a cair 8% na quarta-feira, né? Ontem caiu mais 1,5, né? Hoje recupera 0,26 no pré-mercado, NVIDIA ah, já falei, né? NVIDIA já falei, falta só a gente falar de DEL rapaz cara, DEL ontem caiu 5,18 no pregão normal, hoje tá com uma queda aí de 15,90 cadê a Salesforce aqui? Vamos pôr aqui Salesforce 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 caiu 19, ontem hoje tá com 0,4 de queda então vamos lá pessoal olha a bolsa não divulgou os contratos em aberto tá ó o Wanderson falou o seguinte as previsões da petax estavam lá pra cima previsão Wanderson previsão é com as cartomantes a gente aqui trabalha com dado concreto nós olhamos os contratos em aberto e falamos esse dólar tá com cara que vão puxar na petax brincadeira tá Wanderson mas a gente também já tinha né a gente já tinha desenhado esse movimento mais comprador tá então vamos lá índice pessoal índice deixou né aquela recusa na região do 122 685 tinha até um gap mais pra baixo mas assim quando você olha no diário tá ficou pouca coisa pra fechar eu particularmente já dou por fechado esse gap nós temos uma situação né onde as commodities pra baixo acaba pesando um pouquinho aqui tá na bolsa acho que Ibovespa por conta das ADRs ADRs ontem brilharam né as ADRs foram bem acho que bolsa e pode ter algumas ações que vão surfar bem mas o índice futuro aqui pessoal tem tido uma dificuldade justamente por conta dos próprios contratos em aberto nessa queda toda o pessoal foi comprando 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 não estoparam hoje eu não tenho os contratos em aberto mas eu não consegui rodar né José Benton ou José Benton ou eu apresento aqui o call de abertura ou eu rodo os contratos em aberto né meu brincadeira José Benton mas daqui a pouco eu vejo aqui se alguém pode rodar pra mim os contratos em aberto e eu passo beleza brincadeira hein José Benton tamo junto tá então eu acho que ainda vamos ter uma dificuldade né pra esse índice recuperar divisor de águas do índice aí na região do 123.530 média de 200 nos 5 minutos também ali no 800 caso a gente consiga superar essa região aqui do 123.900 tem espaço pra um pullback aqui no 124.500 e depois 125.030 que foi um ponto chato aí também de suporte e agora vai virar uma bipolaridade tá caso né anime e aí quando eu falo caso anime é por conta do número né acho que só o número pode jogar esse índice mais de forma mais consistente pra um pullback também mais sólido até aquele canal que a gente tinha desenhado aquele canal de baixa né terciário e aí cuidado né nesse mesmo movimento aqui ó reteste do canal de baixo pra cima e a recusa porque se vier pra fazer um pullback recusar o lado inferior do canal ou seja recusar a parte de baixo dessa linha de retorno do canal ele vai acelerar uma nova impulsão de queda tá então pra mim só o número pra salvar parte tá dessa recuperação aí do índice no técnico eu acho que ainda continua muito ruim tá no dólar eu tava com o dólar aqui o o o junho tá e aqui ó suporte a ser perdido tá essa região do 5 213 abaixo do 213 tem espaço pra escorregar até essa região aqui até essa região aqui do 5 o que que eu fiz aqui ó deixa eu apagar isso aqui que eu cliquei no cliquei no errado aí aí perdendo essa região do 213 tem o 5204 média de 205 minutos ali na região dos 5196 e 5189 também temos outros pontinhos aqui tá pra cima se ganhar essa região de máxima tá de quarta-feira nós vamos ter que projetar aqui ó esses pontos pra cima tá então caso o mercado ganhe esses 5227 vamos ter aí 5242 5246 5251 e aquele 5265 depois só aqueles 5300 beleza pessoal então já já estamos aí no leilão de abertura 5252 5252 5252